A lente em resina é uma técnica direta, ou seja, realizada diretamente na boca do meu paciente, sem nenhum desgaste, indolor, rápida, ou seja, eu consigo fazer uma sessão única, um tratamento onde eu consigo modificar a forma, a cor e o tamanho dos seus dentes. Então, aqueles pacientes que desejam fazer um tratamento estético em uma sessão única, rápido, sem nenhum desgaste, na maioria das vezes, esse é o tratamento indicado. Legenda Adriana Zanotto